Porque as fortes chuvas e o aumento do nível dos rios, por conta disso, a Defesa Civil iniciou monitoramento de áreas de risco em Teresina, Barras e Esperantina. São três pontos, Teresina, Barras e Esperantina. Nosso repórter Júlio Medeiros está agora ao vivo com o diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil e vai passar pra gente mais informações. Acho que ele tá olhando o tempo pra ver se vai chover. Júlio Medeiros, tá vindo chuva por aí? É por isso que você tá olhando pro céu? Oi Beatriz, boa noite pra você, boa noite a todos. Olha só, vai já cair uma chuva aqui na nossa capital e isso, Beatriz, tem acontecido em todo o estado do Piauí e tem preocupado as autoridades locais. Sobre esse assunto nós vamos conversar a partir de agora com o Ayrton Costa, que já está aqui ao nosso lado, diretor de prevenção e mitigação da Defesa Civil aqui do Piauí, climatologista também, pra trazer mais alguns esclarecimentos. Por exemplo, lá no município de Esperantina, onde tem chovido bastante nos últimos dias, tem aí preocupado as autoridades locais, até porque algumas famílias ribeirinhas ali daquela região têm sido deslocados pra outros locais aí por conta do nível dos rios lá daquela região. Como eu falei agora há pouco sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Ayrton Costa, que já está aqui ao nosso lado. Boa noite, Ayrton. Eu queria que o senhor falasse pra gente como é que está aí o monitoramento dessas áreas de risco aí em todo o estado do Piauí, principalmente nesses municípios como eu mencionei, Esperantina, Barras. Boa noite mais uma vez. Boa noite. O nosso olhar, o olhar da Defesa Civil, ele se volta nesse momento para a faixa norte, centro-norte, especificamente para duas sub-bacias, a sub-bacia do Puti, que impacta a Teresina, e a sub-bacia do Longar, que impacta um rol numeroso de municípios do território dos cocais. Como você bem mencionou, Esperantina, Barras, Lusilândia, Batalha. Nós estivemos, inclusive, recentemente nesses municípios, a pedido do governador do estado e sob o comando do secretário de Defesa Civil, deputado Nerinho, e com uma equipe do Corpo de Bombeiros, fazendo o monitoramento in loco da realidade do avanço das águas do Longar e do Maratoã sobre essas cidades. As defesas civis municipais, parabenizar aqui a gestão municipal de Esperantina, a gestão municipal de Barras, pelas ações emergenciais, ações de acolhimento já desenvolvidas, junto à população impactada, mas nós sabemos que o cenário tende a se agravar. Olha só, a gente tem aqui instabilidade, os lampejos dos raios, o som dos trovões, a chuva que já ocorreu, inclusive, lá na faixa norte, está chovendo nesse momento, e a gente tem previsões, inclusive ontem, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou uma previsão estendida até o dia 15, com volumes majorados na faixa da Ibiapaba, na divisa com o Ceará, que deve, naturalmente, aumentar bastante o volume dos rios, né, em direção a esses municípios impactados. E a gente conta, naturalmente, com a plataforma Sass, do Serviço Geológico, que está fornecendo os dados de avanço progressivo da vazão e volume dos rios. É, Huerta, em relação aqui à nossa capital, nós sabemos aí que nós temos dois grandes rios, que é o rio Poti e o rio Parnaíba, que cortam aqui a nossa capital também. Como é que anda, em relação ao monitoramento das áreas de risco aqui da nossa capital? Já há alguma área, especificamente, entre esses rios aqui em nossa capital? Bem, além, claro, do volume do Poti, né, que vem, permanece relativamente estável, mas com essas chuvas nós podemos ter uma elevação. O que chama mais a atenção em Teresina é a sua singularidade. É uma cidade grande, é uma cidade muito urbanizada, tem aquelas áreas de alagamento tradicional. E nós, enquanto o aparelho do Estado, em sintonia com a Defesa Civil do município, que está trabalhando nesse momento, a gente orienta você, cidadão, cidadã terezinense, máximo cuidado no tráfego em algumas ruas ou avenidas. Teresina tem muitas obras, Teresina tem muitos bueiros, tem muitas áreas de alagamento potencialmente perigosas nesse período. Evite transitar por essas áreas. Vocês podem, inclusive, acessar nossas redes sociais, o perfil Defesa Civil Pi, podem mandar a localização dessas áreas, podem manter contato com a Defesa Civil do município. Nós estamos aí, inclusive, trabalhando com a plataforma Waze para mapear e fazer a interdição virtual. A interdição virtual é receber o ponto de alagamento, mapear essa área, para que condutores possam ter uma direção segura em nossa capital. Nesse momento é um momento de apelo, as chuvas devem continuar, vão impactar a capital, mas a gente pede prudência, prudência ao conduzir sua motocicleta, o seu veículo automotor, ao transitar pelas ruas, ok? A gente tem que buscar sempre a segurança diante de temporais, com forte concentração de descargas elétricas e aqui e acolá alguma rajada de vento. E as pessoas devem ficar bem atentas, Huerto, só para a gente reforçar e finalizar essa nossa participação, qual o contato da Defesa Civil para que qualquer pessoa possa entrar em contato e estar trazendo alguma informação, algum alerta para a Defesa Civil? A gente mantém que o contato na capital é o prefixo 199, para dialogar com a Defesa Civil Municipal, mas podem acessar todas as redes sociais que nós temos uma pessoa de plantão para receber esses informes e reportar para as equipes de resposta. É muito importante, reitero, as grandes cidades do estado do Piauí, da faixa norte, de Parnaíba até a Confederação Valenciana, da capital até o Médio Parnaíba, estão dentro desse hall de áreas que podem receber chuvas intensas até o dia 15. Então é muito importante acompanhar a previsão, acompanhar os alertas, ok? E seguir de forma estrita e responsável as orientações da Defesa Civil do seu município. E hoje nós temos chuvas aqui na capital. Sim, sim, já está chegando, né? Provavelmente deve ser uma chuva entre moderada e forte. A gente tem previsão para a semana de mais chuva, até o próximo final de semana. Enfim, são chuvas que trazem um alento por um lado, melhoram a condição térmica, a temperatura mais agradável, mas por outro, chamam a atenção da luz do risco, que nós devemos ter a atenção redobrada e adotar para nós e para os nossos familiares uma cultura de prevenção. Obrigado pelas informações, Herton Costa. Então tá aí, Beatriz, nós falamos agora com o diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil aqui do Piauí, climatologista, o Herton Costa, que trouxe essas informações importantes sobre esses municípios aí do Estado, onde estão apresentando esses níveis das águas que cortam esses municípios aí, uma elevação aí no nível. Por enquanto, essas são as informações. Eu volto contigo, Bia. Obrigada, Júnior. Agradeço também ao Herton. Cultura da prevenção, excelente expressão, até para a gente usar bastante e não esquecer dela durante este período. A gente sabe que acidentes acontecem, incidentes acontecem, mas se nós pudermos prevenir, esperar a chuva passar, para a gente sair de casa ou voltar para casa, ficar no local seguro, é o mais adequado e o mais aconselhado neste período.